Nosso decore com dicas preciosas na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Marbi Tasquete. Minha querida, criar ambientes, ambientar, decorar, enfim, seja qual for a palavra, tem truques? Lelinha, tem sim. Na verdade, assim, nós temos objetos que, dependendo de onde você coloca no ambiente, são peças coringas e que vão te ajudar bastante. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um ambiente integrado, fica às costas do sofá. Isso não vale para você que tem o sofá que encosta na parede, não. As costas do sofá quando ela fica à mostra. O que colocar nas costas desse sofá? Às vezes o ambiente é integrado com o jantar e fica com as costas do sofá, ou então as costas do sofá dá para o hall de entrada, enfim. Essa é uma dica muito bacana que vai deixar o seu ambiente mais funcional e mais bonito. É o aparador, o uso do aparador. Ou o aparador convencional ou o aparador de sofá. Nesse primeiro caso, é o aparador de sofá, porque ele apara as costas do sofá, ele é mais baixinho do que um aparador convencional e ele tem a função decorativa. Então você consegue colocar porta-retrato, caixinha, vazinhos. Uma dica bacana é não coloque objetos muito altos, porque é perigoso. Às vezes tem um filho e ele acaba, sai correndo, acaba esbarrando. Então não colocar objetos muito altos, colocar objetos mais baixinhos, dá um acabamento nas costas do sofá, fica bonito e fica funcional. Então essa é a primeira dica, o aparador de sofá. A segunda dica já é o aparador convencional, que ele tem uma altura maior. Ele tem os seus 75, 76 centímetros. Em que, se fizer já a divisa lá com a sala de jantar, então tá a sala de TV ou a sala de estar, enfim, já tem a sala de jantar logo ao lado ou atrás, de colocar o aparador, que ele vai servir como móvel de apoio para a sala de jantar e vai dar acabamento nas costas do sofá. Você pode colocar um aparador vazado, por exemplo, com dois puffs embaixo, porque aí tá lá, os puffs estão lá. Chegou visita, leva para a varanda, leva para a sala de jantar, leva para a sala de estar, enfim. E no aparador mais alto, Lelinha, aí sim a gente consegue colocar objetos decorativos mais altos também. Olha só, quer dizer, são peças que ajudam no apoio, na funcionalidade da casa do dia a dia, mas ao mesmo tempo eles trazem um ar de decoração. Exatamente, então o aparador de sofá, ele apara o sofá, né, tem até aqueles modelos que vem já, que continuam com o braço, então eles deixam o seu ambiente mais bonito. Claro que esse aparador de sofá tem que falar a mesma linguagem, às vezes, ou do home, ou do estar, ou até do próprio jantar. E ele serve como móvel de apoio, então por que não usar o aparador de sofá para apoiar uma bandeja, copos, quando você for fazer um jantar e servir para os seus amigos, familiares, enfim. Então é uma dica muito bacana, porque ele vai unir a versatilidade, praticidade, funcionalidade e o design, Lelinha. Você sabe que você mencionou agora dessa questão da linguagem, né, que eles têm que conversar, e enquanto você falava deles, eu pensava justamente isso. Mas como escolher? Eu vou colocar um amadeirado, eu vou colocar uma laca, como é que é isso? Ele tem que ser exatamente igual à mesa, ou você pode brincar com cores? Não tem que ser nada assim, na verdade, o bacana é que cria alguma ligação, que tenha algum link. Então vamos ver na prática. Esse primeiro modelo, ele é um modelo de madeira frejó com haste em ferro. A sala de jantar que está integrada, ela é de madeira com ferro, então já se criou uma ligação mais moderna, né, mais contemporânea. O modelo de cima, ele é todo na laca. Por mais que não seja a mesma laca do home, por mais que não seja a mesma laca da mesa, está tudo numa mesma linguagem, que é uma linguagem mais clean, mais limpa, né? Então não tem que ser exatamente igual, porém, uma mesma linguagem com alguns detalhes dos ambientes, Lelinha. Adorei as dicas e fica aí. Você pode ter objetos funcionais que ajudam, mas a gente nunca deve esquecer do toque de decoração. Com certeza, Lelinha. E esses são apenas alguns modelos de aparadores que a gente tem aqui na loja. Vou fazer o convite para você que é daqui de Ribeirão e da região também. Vem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E acompanhe também Castelo Móveis e Decorações no Instagram e no Facebook.